Mais um passo pela segurança nas escolas de Angra dos Reis. O botão SOS Escola foi instalado desta vez nos celulares de diretores de escolas particulares do município. O treinamento aconteceu no Centro de Estudos Ambientais, o CEIA, no dia 11 de maio. Hoje estamos iniciando a instalação e o treinamento, nessa fase vão ser feitos esses dois aspectos, mas focando na instalação de um aparelho por escola, por unidade, e treinando o pessoal para que possa saber como lidar com essa nova ferramenta e como agir diante de uma possível ocorrência de natureza de segurança escolar. Depois dos últimos acontecimentos, acho que ficou muito claro a necessidade de mais segurança nas escolas. Hoje o trabalho intenso da Secretaria de Educação junto à Secretaria de Segurança Pública está voltado para isso. Então, esse botão SOS Escola, que é um aplicativo, também será inserido para as escolas particulares, faculdades, para que todos eles tenham a mesma segurança, a mesma forma de como as escolas públicas já estão tendo. É de suma importância que todas as escolas, independente de rede a qual façam parte, tenham acesso a um aplicativo SOS Escola. É a integração da escola direto com a segurança pública. Então, os eventos da natureza que nós enfrentamos no mês de abril, caso ocorra no ambiente da escola privada, imediatamente vai acionar a sala de segurança pública, de monitoramento, e aí o mais rápido possível as forças de segurança chegam para dar suporte à escola. Os representantes de unidades de ensino destacaram a importância da integração por um ambiente educacional mais seguro. Nossa, faz uma grande diferença, né? Primeiro que nos sentimos mais seguros, também fazendo parte da segurança do município como um todo, a escola particular também tem suas necessidades de segurança, isso para a gente é fundamental. Para a gente, para a escola como um todo, tanto para a criança, quanto para o pai, quanto para a mãe, para toda a comunidade escolar também. É muito importante a segurança em todo o setor escolar, em todo o setor educacional, e a gente está aqui também para participar disso, justamente com esse intuito de trazer mais segurança, não só, porque nós temos em conjunto com a nossa faculdade, a escola SESB, o colégio SESB. Então a gente acaba tratando o mesmo ambiente, e com isso a faculdade também está aqui para aderir a esse projeto e participar da segurança da escola e do município. Cerca de 50 escolas particulares aderiram ao uso do botão de emergência no município. Os profissionais já saíram do treinamento, com os aplicativos instalados e em funcionamento. Em paralelo, estão ocorrendo nas escolas do município, palestras de conscientização sobre temas como combate ao bullying. A gente espera que nenhum botão seja acionado, mas é importante destacar que os testes que aconteceram nas escolas municipais, o tempo de resposta foi em média de 4, 5 minutos. Então em pouco tempo, agentes de segurança de todo o município chegam à escola a partir do acionamento do botão, trazendo uma sensação de segurança para todo mundo.